Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Programa Viver Bem. Telefone 92 23 87 81 para você começar a mandar suas perguntas. Bom, antes de falar o meu boa tarde para a doutora Natália Fontana, nós vamos então acompanhar e ver tudo o que rolou lá no lançamento do blog do nosso parceiro, doutor Nelson Ferreira. Noite de festa e de muita alegria viemos prestigiar o lançamento do blog do doutor Nelson Ferreira e aproveitar para comemorar os oito anos da revista J Fashion. A noite conta com presença exclusiva do cantor internacional Gran Lee. Confira os momentos incríveis da noite. Eu acho que veio de uma vontade, quer dizer, a vontade de criar alguma coisa. O objetivo a fim de mostrar alguma coisa a Araguaína. Quer dizer, eu estou aqui já tem dez anos, vim do Rio de Janeiro, lá já gostava de escrever, mas eu não tinha tanto tempo. Aqui eu tenho um pouco mais de tempo, tive a abertura a partir da revista, de um outro site que eu também participo, da rede Tocantins de Notícias, rede T.O. de Notícias. E a partir disso, essa vontade cresceu e a finalidade é poder mostrar um pouquinho de mim, talvez, botar um pouquinho de coração nisso aí. Doutor Nelson abriu o evento apresentando a todos o seu mais novo blog, página criada para fins pessoais e profissionais, onde o mesmo divulgará assuntos sobre saúde, entretenimento, política, agropecuária e suas crônicas e poesias. Logo em seguida, apresentou um pequeno vídeo para demonstração da página. Aproveitando a oportunidade, Jota Muniz comemora oito anos de sua revista Jota Fashion, conquistando a cidade de Araguaína a cada dia mais. Jota promete novidades para a revista. A revista hoje, ela comemora oito anos de muito trabalho e sucesso nessa cidade nossa, que é a Araguaína, maravilhosa. Então, assim, é um prazer enorme. A revista fica muito feliz em Araguaína ter abraçado a nossa causa e o nosso trabalho de uma forma tão bonita. E tem, sim, novos projetos. A revista pretende cada dia melhorar. A noite contou com a presença da banda The Nortes para a abertura musical. Logo em seguida, a atração mais esperada da noite. O cantor internacional, Gran Lee, inicia sua apresentação, proporcionando momentos de muita descontração e alegria a todos que estavam presentes. É a sua primeira vez aqui no Brasil? É a sua primeira vez aqui no Brasil? Primeira vez, sim. Primeira vez. Como você se sente? E como você se sente sobre isso? Incrível. É incrível. É muito, muito bom. Estou me sentindo incrível. Está sendo muito divertido. E é com grande estilo, o som de músicas maravilhosos do cantor Gran Lee. E nos despedimos dessa noite. Grande beijo! Vemala. Valeu! Vemala. Vemala. I can't wait, there's so different ways to die, to be this way It's simply you, you are It's simply you, you are I will change you for the way I can't wait, there's so different ways to die I can't wait, there's so different ways to die I can't wait, there's so different ways to die I can't wait, there's so different ways to die We have to be together because it's a partnership So, a big hug, Dr. Nelson The Granito, with a lot of confidence, but if not, it's a big hug But if not, it's a big hug Well, you're in the house, at the restaurant Express Sempre tem que falar no início do programa Porque as vezes tem gente que ainda não almoçou, não é verdade? A doutora uma vez veio aqui e não tinha almoçado ainda Não, hoje eu comi salgadinho Meu Deus do céu Belo exemplo Belo exemplo Mas é porque meu marido não comprou a carne para almoço Olha, dá esse telefone para ele 92604816 Porque ele tem que ter esse telefone à mão Comidinha deliciosa Você vai adorar a farofa Farofa orgânica de soja Uma delícia, faz o maior sucesso Sem contar que você não precisa exatamente comer o prato do dia Se não for do seu agrado Porque tem o bife acebolado ou filé de frango grelhado Então dá para você comer light Olha, a carne de panela foi o prato do dia hoje Estava uma delícia O Ivo não almoçou hoje aqui Nos traiu aqui, viu? Ana Paula Todos aí do restaurante Express Não, da próxima vez eu vou vim sem almoçar Que eu como aqui Aí você almoça o dele É, o dele Tá certo, gente Então, fica ali na praça São Luís Orione Pertinho de quem trabalha no centro Experimente Entrega mais rápida da cidade de Araguaína Vamos voltar aqui Vamos soltar a vinheta do Falando Saúde Que quem vai dominar o quadro Falando Saúde É a doutora Natália Fontana Tá aí, doutora Natália Muito bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda no nosso programa Obrigada, Fabi Muito bom estar aqui Como sempre Eu adoro Daqui a pouco eu tô igual Que bom A gente tava falando Eu adoro estar aqui Adoro conversar com vocês E se eu não começar mandando os beijos Eu apanho quando chegar em casa Olha, deixa eu te contar uma coisa que eu descobri Mas eu vou pegar na orelha da Giovanna agora Atenção, Giovanna Esse recado é pra você A filhinha dela Fica assistindo você E ela fica te imitando Ela brinca de ser a doutora Natália Ah não, gente Fala fora ser a doutora Natália Vai examinar, entendeu? Eu já falei Faz um filmezinho Dela imitando Pra gente ver Então um beijo Pra filhinha da Giovanna Beijão Um beijo Pra minha filhinha Maitê E um beijo Pra Maria Que puxou minha orelha Semana passada Porque eu não mandei beijo Ai, meu Deus do céu Não dá pra não deixar Ficar assim Dar beijo pros seus baixinhos Que eles ficam tristes É, um beijo Pra todo mundo Pras meninas da clínica Fêmea Já já eu tô aí com vocês E se tiver algum outro paciente Que imita a doutora Que manda beijo Que beija a tela da televisão Tira foto Faz filminho Manda pra gente Que a gente vai ter o maior orgulho De passar aqui E eu vou ficar toda babona É, ela vai se derreter Porque ela já Já é derretida Pelos pequenininhos Imagine quando eles Demonstram o amor deles assim, né? A Lívia Eu quero ver, viu Giovana Já mandei você filmar A Lívia Dando uma de doutora Natália Tá bom? Bom, o nosso assunto de hoje É desmame, né doutora? Então tem muitas mães Ou tem muitas pessoas Que ainda tem milhões de dúvidas Acerca Muitas dúvidas Acerca do desmame Então assim Quando é pra fazer o desmame? Que data certa? Ou que momento certo? Fabi Na maioria das vezes Não tem um momento certo Pra ser feito esse desmame Ele acontece de forma gradual E natural Pela própria vontade da criança Algumas crianças desmamam Logo perto de um ano Dois À medida que eles vão Ficando mais acostumados Com alimentação complementar Né? O grande problema São aquelas crianças ainda Que não se alimentam direito Independentes do peito Ainda Ou aquelas mães Por algum motivo Como retorno ao trabalho O nascimento de um novo filho O uso de alguns tipos de medicações Elas querem Ou precisam Realizar o desmame Entendi Então não é Não tem uma base Assim Pelo menos o mínimo O mínimo possível É A gente Eu sempre falo pras mães Pelo menos um dia a mais E uma gota a mais de leite É bom Olha aí Então o máximo que puder Tá mantendo Doutora, mas só tá mamando Uma vez por dia à noite Ótimo Já ajuda em alguma coisa É melhor daquele que não mama nada No peito Olha aí Tá Mas assim É A gente A orientação mínima É aquela Pelo menos Até os seis meses De leitamento materno exclusivo E até os dois anos Demantido Né Entendi Então no caso assim Se tiver mãe Que tem exceções Como você mesmo disse Vai ter que retornar ao trabalho Não vai ter como vir pra casa Com frequência Amamentar Ou teve algum diagnóstico Tem que tomar uma medicação Que vai interferir Então nessas exceções Aí sim A gente tem que realizar o desmame Que a gente fala Forçado Né Qual que é Aquele que é contra a vontade da criança A criança ainda não deu Indícios Que tá querendo soltar o peito Porque aquele desmame natural Que a gente fala É aquele que a criança mesmo Ela vai rejeitando o peito Por conta própria Aos poucos Vai largando Pela introdução dos alimentos Tudo Vai demonstrando menos interesse Agora Quando tem que acontecer A gente parte pra esse outro desmame E daí vem um complemento A altura Sim Nos casos Da criança que ainda necessita Usar uma fórmula Por exemplo Quando esse desmame tem que acontecer Antes dos 4 meses Qual que é a principal dúvida das mães Eu não vou dar o peito Mas Por algum motivo Não consegue mais amamentar De forma alguma Né Nem uma vez ao dia Não consigo tirar o leite Porque também a gente tem a opção De estar guardando esse leite Tá Então Vamos esquecer que tem leite do peito Não tem leite do peito Fórmula infantil De primeiro semestre Tá São aquelas fórmulas Que a gente chama fase 1 Só A única diferença do bebê Que tava só no peito Pro bebê que vai partir Pra fórmula É a água Entendi Tá vendo mamães Sem massas Sem engrossantes Sem engrossantes Sem sucos Nada Até os 6 meses Só a fórmula Os engrossantes São só pra engordar né Na verdade Na verdade Depois dos 6 meses Eles podem estar sendo usados Como complementação Geralmente uma porção ao dia Não é uma porção em cada mamadeira Olha aí a diferença Como fonte de fibras Então tá preferindo aveia Né Esse tipo de engrossantezinhos Que contenham fibras Não aqueles pra engordar o bebê E é igual a gente falou daquela outra vez Lembrar dos mil dias Se a gente tá dando Um aporte nutricional inadequado Pra essa criança A gente tá fazendo toda uma programação genética Nela que vai interferir na vida adulta Então E outra Eu tenho pegado cada vez mais Crianças gordas Com sobrepeso Porque aqui na nossa cultura É muito comum O engrossante A mãe até corta o bico da mamadeira Que é pra conseguir sair Porque no bico normal Não sai Ou seja, já não é mais uma mamadeira É uma papa É uma papa Né Crianças gordas Com anemia Com algum tipo de desnutrição De micronutrientes Então realmente É uma cultura Errônea Que precisa ser corrigida E quanto mais informação melhor Né Isso Tá Então tá Aí aquele desmame Esse que a gente conversou Seis meses Depois dos seis meses A criança ainda tem que tá tomando De duas a três mamadeiras dia De leite No mínimo 500ml Tá E a alimentação complementar Então a única diferença É que a fórmula que ela vai usar Depois dos seis meses Depois dos seis meses É uma fórmula que a gente chama fase 2 Agora lembrando que os leites integrais De vaca Fortificados Aqueles em pó Sabe Fortificados Eu sei Ou não Não são pra ser dados Antes do primeiro ano de idade Vou falar o nome Nenhum Nenhum Não tô fazendo propaganda E se alguém quiser me processar Na verdade Nós não estamos assim Mandando as pessoas não consumirem Estamos alertando Não é pra ser dado Não é pra ser dado Do que é mais saudável Do ponto de vista de uma profissional Habilitada Estudada pra isso Para esta fase do bebê E da criança Não tem até uma campanha Da Sociedade Brasileira de Pediatria Eu já assisti Sobre essa questão dos leites Tá O leite de vaca integral Seja ele fortificado ou não Em pó Desnatado Ele não é aconselhado Antes do primeiro ano de idade Ele tem uma carência De micronutrientes Ele tem um aporte inadequado de ferro Tá E Uma alta carga de proteína De soja E a adição de açúcares Que também não são indicados nessa fase Olha aí Tá vendo? Dá pra substituir Tirar esse açúcar Essas coisas ruins E deixar só o nutriente Da forma mais natural possível Que é a mais indicada Pelos profissionais da saúde Bom, daqui a pouquinho A gente vai continuar esse tema E antes Eu vou falar pra vocês Olha, presta atenção Porque a Depill Action É o melhor que é na cidade de Araguaína E você tem que conhecer Olá Eu estou novamente Na Depill Action Aqui na cidade de Araguaína E hoje eu vou mostrar pra vocês O design de sobrancelha Além de cuidar bem da nossa pele Com a depilação O Camarine Look te garante O melhor look que você pode imaginar E a Glaucio já está aqui Me aguardando Vai me deixar com a sobrancelha linda Vocês vão conferir Tá ai gente, olha Vocês acabaram de ver o resultado Do meu design de sobrancelha E você pode ficar ainda muito mais bonita É só agendar o seu horário aqui na Depill Action Que fica localizado na 13 de maio E tem estacionamento Convênio com estacionamento ao lado Venha você também O melhor design da cidade de Araguaína Que legal Nossa doutora Natália aqui Me dando altas dicas né A gente estava falando do meu bebê Que está aqui na carreira Porque já já vou ter outro pacientezinho Para cuidar Vai mesmo, viu Vou botar logo no colo dela Assim que nascer Até vou ver que dia que ela vai estar De plantão no hospital Para ver se se calha Se não for parto normal Se calha de estado Doutora Natália Lá no Dona e Rony né Doutora Natália Meu Deus do céu Vou botar o Ivo para filmá-la Que tal, Ivo? Não, Ivo não dá conta não Meu marido não assiste porque desmaia Não vai assistir o par Eu filmo Eu filmo Pego bebê Boto aquelas câmeras frontais aqui na festa Gente, olha só que coisa boa Mas vai demorar um pouquinho né Ainda faltam bastante meses pela frente Estou só no início da gestação Mas depois a gente vai informando todos vocês Bom, nós vamos rapidinho para o intervalo Prepare as perguntas de vocês No 9223-8781 Não tem WhatsApp? Manda um SMS Pode mandar Está aí na tela Que a doutora Natália vai responder Tudo que for possível Em relação ao desmame Tá certo? Nós vamos rapidinho para o intervalo Voltamos já Um novo conceito em educação chegou em Araguaína Escola INCAR Um nome de credibilidade Agora também em educação infantil do maternal ao nono ano Professores qualificados O melhor material didático Aulas complementares Música Teatro Educação no trânsito Contadora de histórias E uma biblioteca interativa Na escola INCAR Seu filho verá o mundo com outros olhos Matrículas abertas Rua Dom Bosco, Bairro Senador 3415-2184 De olho na obra A Prefeitura faz e você vê As obras estão por toda a cidade Os moradores da Vila Ribeiro Já estão com asfalto novinho A recuperação de ruas continua nos bairros Como Noroeste, Vila Cearense, Jardim Paulista, São João Já são mais de 170 km de pavimento No setor Itaipu, asfalto e drenagem Seguem em ritmo acelerado Em parceria com o Governo do Estado No Costa Esmeralda Foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Serão mais de mil atendimentos mês Na Vila Cearense A creche para mais de 200 crianças Foi reconstruída E entregue à população Na feirinha A duplicação da Avenida Filadélfia Já está em andamento O Parque Simba Agora vem com força total Até a conclusão Na Vila Azul A segunda escola de tempo integral Do município Já foi iniciada E a concretagem De contenção da Via Lago Está sendo finalizada Prefeitura de Araguaína Nossa cidade Compromisso de todos Cuidar de alguém é mais que trabalho É missão É dom É servir A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade Tendo o que há de melhor para receber seus pacientes Contamos com profissionais em diversas especialidades Ginecologia e obstetrícia Dermatologia Pediatria Psiquiatria Portopedia Serviços laboratoriais E ultrassonografia 4D Perfeito para as mamães e sem risco para os bebês Clínica Fêmina Rua José de Brito Soares Setor Ayanguera Telefone 3415 2000 Criança que faz Fiske Além de falar, aprende a pensar em inglês Birds and frogs Birds and frogs Em aulas divertidas e com materiais lúdicos Traga seu filho para Fiske A frog Não Não É frio E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama 0800 7733475 Fiske Fiske Inglês e espanhol Fiske 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 Qualificação Diversificada De atividades ligadas ao carisma de São Luís Oriônico É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade Expandir os horizontes educacionais da congregação Um nome de credibilidade na especialidade de urologia Dr. Nelson Ferreira Médico dedicado a cuidar do bem estar dos seus pacientes Atendimento com máxima atenção e qualidade Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária Atendimento na Clínica Centro Urolótico na Rua 1º de Janeiro, número 832 Estamos de volta ao vivo, obrigada pelo carinho e pela companhia de todos vocês Vamos conferir essa matéria super bacana que passou aqui no Jornal 54 na sexta-feira Achei que vale a pena a gente repetir a utilidade pública e é muito importante os Três Bichos A campanha Três Bichos é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde Está sendo promovida pela Prefeitura Municipal de Araguaína através da Secretaria Municipal da Saúde Tem como objetivo a eliminação da rancienise e verminose Este ano veio com uma diferenciação, a inclusão de mais duas doenças, tuberculose e tracoma De 5 a 14 anos, né? Então o que é dado? É dado um comprimido de albendazol que combate a verminose A maior dificuldade da campanha é saber se os pais autorizam ou não que os filhos recebam a dose do remédio Eles estão recebendo uma ficha como esta Caso ela venha preenchida, é sinal de que o pai não quer que os filhos recebam comprimido de verminose Se ela vier em branco, todos os filhos irão receber a dose do remédio As vezes os pais não veem essa ficha e com isso as crianças voltam a gente feita sem um parâmetro, né? Isso é uma coisa, é uma ação que é feita na escola para aproximar mais e diagnosticar mais fácil o aluno Que as vezes tem dificuldade de ir ao UBS E as vezes é portador de rancienise ou tuberculose e nem sabe Equipes multiprofissionais estão realizando visitas nas escolas A intenção é tentar conscientizar os alunos da importância do diagnóstico precoce das doenças Algumas delas transmissíveis A gente enfoca a rancienise, a verminose e o tracoma A rancienise é uma doença de uma importância muito grande Que ela já deveria ter sido erradicada E por não realizar um diagnóstico precoce nesses pacientes que tem a doença Ela ainda não conseguiu ser erradicada no nosso país Ela é uma doença que acomete, é uma doença sistêmica Que tem uma grande complicação em todos esses pacientes E um diagnóstico precoce, um tratamento precoce evita uma série de danos, né? Então a gente enfatizou aqui na escola para as crianças observarem bastante A pele principalmente, se tem alguma manchinha Uma manchinha mais pigmentada ou uma mancha clara É uma mancha que é anestésica, que tem uma diminuição de sensibilidade térmica ou dolorosa É uma mancha que tem queda de pelo local É uma doença transmitida por meio de substâncias expiratórias Então a casa é o principal meio de transmissão Casa e trabalho Em relação ao tracoma, é uma das causas ainda de cegueira no nosso país Então a gente está enfatizando aqui os sinais, sintomas e a prevenção Falando para aquelas crianças que têm ardência nos olhos, né? A fotofobia, uma sensibilidade à luminosidade, coceira, sensação de areia nos olhos Que nos procure para ser feita uma avaliação dessa pálpebra e dessa conjuntiva Para que essa doença não progrida para uma cegueira Em relação à tuberculose também, que é uma doença que a gente pode evitar Colocando para aquelas crianças, pacientes que têm tosse há mais de duas semanas Familiares com perda de peso, de febre, que nos procure para que o diagnóstico seja feito E as verminoses, que sejam feitas orientações mesmo de higiene Alguns estudantes de medicina também estão participando da campanha Tales, que está no segundo período, diz ser uma ótima oportunidade de aprender e se preparar para o futuro Bom, para a gente, primeiramente é conhecimento, né? Juntamente com a disciplina de medicina familiar do nosso curso A gente tem esse contato maior com a população, a gente pode trazer mais conhecimento A gente aprende com eles como é, como é que eles lidam com esse tipo de doença Que é a verminose, a rancenise, tuberculose Que é o que a gente está enfatizando agora, nesse primeiro momento Doutora, quando tem essas campanhas, você acha que os pais precisam colaborar Deixar as crianças tomarem o medicamento, que nem no caso, eles já estavam dando medicamento Como o albendazol, que é para as verminoses, né? Sim, eu acho super válido, até porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essas medicações Uma colega até me informou que estava faltando o albendazol nos postos, nas UBS, né? Então, assim, quando eles disponibilizam para essas campanhas, a gente tem uma cobertura maior das crianças na nossa cidade E a gente sabe que com crianças que convivem nos mesmos ambientes É a importância de todas elas estarem aderindo a isso Porque... Se uma só, né? É, eles usam banheiros junto Então, a gente... aí tem a questão da higiene das mãos, tudo Que a gente pode estar passando também, né? Ou seja, o resultado seria muito... A transmissão da maioria dos vermes, ela é fecal, oral Então, a gente tem a oportunidade nas escolas de estar tendo contato com as crianças Então, é importante estarem todos aderindo E até para uma forma da criança se sentir incluída E se sentir na responsabilidade e na obrigação de estar difundida essa informação Então, eu acho que é válido em todos os sentidos E quanto mais entrarem na campanha e os pais autorizarem, melhor Porque aí o resultado também vai ser muito melhor E sem contar que a criança, ela serve de propagação Aquilo que a gente aprende perto Igual, às vezes, minha filha uma vez viu eu jogando fósforo no chão, né? Acendendo fogão Mãe, é lixo! Aquela coisa que a gente... né? Eles vão falando pra gente Então, a criança, ela é um meio... Até um alarminho, um despertadorzinho que fica lá A gente esquece um pouquinho, eles estão lembrando Tá certo! Doutora, voltando ao nosso assunto sobre o desmame Por experiência própria, você que está no dia a dia, no consultório, nos hospitais Quais são os principais motivos das mamães desmamarem as crianças antes do necessário? Primeiro, desgaste emocional Tem muitas mães que não tem o apoio necessário Ou dos parceiros, ou da família Ou estão só, né? Elas estão sozinhas nesse embate Então, são aquelas mães que geralmente não tem uma funcionária pra ajudar em casa Não tem uma mãe ou um parente que possa estar dando um apoio melhor Então, o que acontece? Elas se sentem esgotadas Porque aí tem que amamentar Cuidar do bebê Fazer almoço Manter a casa limpa De madrugada De madrugada, tá amamentando De dia não tem pique Não pode dormir enquanto o bebê não dorme Então, a gente vai estar tendo Uma produção insuficiente de leite E até a vontade da mãe De estar arrumando um substituto, né? O segundo motivo é a volta ao trabalho A gente vê cada dia mais as mães tendo que voltar mais precocemente ao trabalho Elas não têm um... Infelizmente, não tem como Aqueles minutos diários que elas têm direito, né? Pra estar indo amamentar Fica impossível Porque às vezes essa mãe não tem um meio de transporte Pra estar indo e voltando em meia hora Em uma hora Pra estar amamentando E elas são ainda pouco orientadas Quanto à questão da manutenção Da amamentação Por exemplo Que ela pode guardar o leite materno Que ela pode estar congelando Que ele tem duração de 15 dias de validade Congelado Como é que vai estar armazenando Qual a melhor forma de dar isso pro bebê Pra ele não largar o peito Então, falta orientação também Entendi E os dois principais são esses A porcentagem de mães Que realizam desmame Por alguma medicação Que esteja tomando Ou por outro motivo É muito baixa Entendi Já tem perguntinhas aqui pra doutora Natália Olha só Tem uma mãezinha Perguntando O leite materno sustenta a criança? O que devo dar pra criança Além do leite materno? Aí eu perguntei a idade Porque a idade faz toda a diferença Ela disse que é menor de um ano Que a irmã dela também está grávida De oito meses Mas que o bebê dela é menor de um ano Então, o leite materno sustenta A criança sim Até os seis meses de idade Depois dos seis meses É pra estar iniciando a alimentação complementar No seu bebê Então, o seu bebê já era pra estar Tendo a alimentação complementar Aliada à manutenção do aleitamento materno Até os dois anos de idade Gente, essa pergunta que eu vou fazer agora pra doutora Natália É unânime Incrível como passa os dias Volta os dias E essa pergunta sempre surge de alguém Olha só Nós temos uma telespectadora É porque é muito comum, viu, Luciana? A sua pergunta, tá? Ela disse assim, ó Minha filha tem menos de dois meses Mama muito Mas, às vezes, chora enquanto mama Doa mamadeira de leite uma vez ao dia E ela fica mais calma Será que o meu leite não está sendo suficiente? Será que vou ter que complementar com mingau? De forma alguma É o que a gente acabou de falar Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso Se por algum motivo O pediatra ou o médico da UBS Indicar a fórmula complementar É só a fórmula complementar Vocês não vão estar colocando engrossante Antes dos seis meses de idade Tá? A única, única diferença Entre o bebê que está mamando só no peito E o bebê que está usando a fórmula De novo, é Porque o bebê que está usando fórmula Você tem que oferecer água entre as mamadas A única Fora isso É peito Ou fórmula complementar Não é pra botar massa Não é pra adoçar Não é pra dar chá É leite E água Pra aqueles que estão em complementação Doutora É precoce Falar que um leite Não está sendo suficiente Porque os bebês No início Eles choram muito mesmo Dois meses Ainda é muito no início É precoce E é uma Angústia da maioria das mães As mães não Mães, eu quero que vocês coloquem E repintam com um mantra Assim Na hora que bater o desespero Vocês vão ficar Olha Meu bebê não chora só de fome Meu bebê não chora só de fome Não chora só de fome Botem isso na cabeça de vocês O bebê chora Porque ele está aflito Ele chora porque ele está com calor Ele chora porque ele está com frio Ele chora porque ele está estressado Tá? Ele ainda está fazendo uma transição Ele ainda está Se acostumando a viver Nesse mundo louco Quente, insportável Cheio de barulho De cheiro nosso Ele não sentia nada disso Na barriga Então principalmente Os bebês pequenininhos Antes dos três meses Eles choram de cólica Eles choram de incômodo Eles choram de calor O bebê Para estar sendo avaliado Se o leite está sendo suficiente ou não É por isso a importância Do acompanhamento Você não vai levar seu filho no médico Principalmente pequenininho assim Só se ele tiver febre Se ele tiver um quadro gripal Você vai levar ele Para saber se ele está engordando Se ele está ganhando peso Então a primeira consulta Com dez dias Depois Dependendo do ganho de peso Que ele teve em relação ao nascimento O pediatra vai marcar Outra consulta Para estar avaliando isso E só assim Com o desenvolvimento do bebê Com o crescimento Com o ganho de peso E analisando outros fatores É que a gente vai saber Se esse leite está sendo suficiente ou não Tem bebê Que a mãe está jorrando leite O bebê mama o dia todo E é um bebê super chorão Tem vários outros motivos Para o bebê chorar Então eu quero que vocês Repitam o mantra Sempre com vocês E não deem ouvidos Lembra da campanha do palpite Não deem ouvidos Para os palpiteiros de plantão Se você tem dúvida Se seu leite está sendo suficiente ou não Por algum motivo Você quer dar alguma coisa É a fórmula Sem engrossante Sem açúcar Sem nada Só que antes de dar a fórmula Leva seu filho no pediatra Ou no médico do postinho Para ele te orientar melhor Uau, adorei A gente vai rapidinho para o intervalo Voltamos já A gente vai rapidinho para o jornal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera, telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana, carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723 Setor Ayanguera, na Clínica Fêmina. 3413-1677 Estamos de volta, obrigada pelo carinho e pela companhia. E olha só, tem perguntinhas aqui para a doutora Natália. Eu vou unir o útil ao agradável, porque essa pergunta é muito parecida com a que eu ia fazer, né? Então eu vou fazer a minha pergunta e em seguida da telespectadora, que talvez ela responda numa só, numa vez só, né? Se for amamentar, né? Como fazer isso sem que a criança sofra, doutora Natália? E tem uma mãezinha perguntando, dizendo que tem uma filha de 2 anos e 10 meses e ela ainda mama. Ela come bem e só mama na hora de dormir, né? No peito. E ela queria saber qual a melhor maneira de fazer o desmame. Então assim, a sua pergunta era se... A minha pergunta é se for desmamar... Ah, desmamar. Como fazer sem a criança sofrer? Fabi, para fazer sem a criança sofrer, é a gente esperar que seja aquele desmame natural. Então que seja dele a iniciativa. Que seja a iniciativa da criança. Porque querendo ou não, a criança ela vai sentir a falta. Então como que a gente vai fazer esse desmame? É uma ótima pergunta e era bem onde eu queria chegar. Aquelas crianças maiores, né? Igual no caso da telespectadora, que a filhinha dela já tem 2 anos. E 10 meses. E quase 3. E quase 3 anos, né? Se ela quer desmamar, se é vontade dela, né? Tá desmamando. O que é que ela vai fazer? Na hora que a criança buscar o seio, é chamar a atenção da criança para outra coisa. Falar que não está na hora. Tentar substituir por outro alimento. O que a gente acontece muito é, principalmente aquelas crianças que têm problemas de alimentação. Que não é o caso dela. É que elas ficam beliscando o peito o tempo todo e não têm fome na hora de almoçar. Então, sempre estar tirando um pouco a atenção da criança do seio, tá? Substituir. Se é aquela criança, no caso da telespectadora, que só mama para dormir, né? Está substituindo esse momento de afago, porque é um momento de afeto. Não é só um momento de alimentação. O amamentar, ele é um momento de carinho. Ele é um momento de conforto. E de ligação da mãe e da criança. Então você pode estar substituindo isso por outras coisas. como uma massagem, no bebê, ler uma história, contar uma história. Mas que seja um momento só de vocês. Para que a criança não sinta muito. Porque senão ela sente como se ela estivesse perdendo esse elo com a mãe. Com a cuidadora. Porque a gente tem que lembrar que a amamentação, ela não é só um fator nutricional. De repente convidar a criança para juntos fazer um leitinho com mamão, morango. Isso. Para tomar antes de dormir. Fazer um ritual. Criar um novo ritual, na verdade, né? Legal, gostei. Porque a amamentação, ela é um ritual. Principalmente igual no caso dela, que mama só para dormir. Então é aquele dengo. É aquele momento de dengo. Está ela ligada com a mãe, fazendo as coisinhas. Então assim, tentar transformar isso de uma outra forma. Igual você falou. Vamos preparar junto um leitinho. Com fruta, né? Com fruta, né? Ou então, vamos ler uma história. Vamos fazer uma massagem. Gente, procurem. Olha, tem tantas técnicas de massagem relaxante para bebês. Que vocês podem aprender no YouTube. Tem uma que chama Chantala. Você já ouviu falar, Fabi? Já, já ouviu falar. Faz com óleo de bebê. E até ajuda a aliviar as cólicas. Olha que legal. Reduzir o estresse, aquele chorinho do final do dia. Então coloquem lá no bebê, no YouTube. Chantala para bebês. S-H-A-N-T-A-L-L-A. Chantala. Então bota lá, prenda, faz no baby. Que aí você pode estar substituindo isso. Criando um momento mais gostoso para vocês também. Legal. Adorei a dica da doutora Natália. Bem legal. Tem uma pergunta muito legal. Mas que eu vou deixar para o último bloco. Porque ela é muito legal mesmo. De uma telespectadora. Adorei a sua pergunta. Não sei seu nome. Mas eu vou deixar para o último bloco. Porque eu acredito que muitas mães vão se beneficiar com essa pergunta. Nós vamos rapidinho para o último break. Voltamos já. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento. Seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. O que é feliz? É o mundo melhor. É o mundo melhor. Tchau, é o mundo melhor. Música Criança que faz física, além de falar, aprende a pensar em inglês. Burt and Frog Em aulas divertidas e com materiais lúdicos, traga seu filho para Fiske. Oh, Frog! Não, a Fring. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475 Fiske, Fiske. Inglês e espanhol é Fiske. Fiske. Aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Doutor Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na clínica Centro Urolótico, na rua 1º de janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens das mamães. Olha só, tem uma mamãe que não tem o nome dela aqui, mas ela disse assim. Doutora Natália, existe lugar certo para retirar o leite materno para armazenar? E existe aí alguns cuidados que precisam ser tomados para retirar o leite materno sem contaminá-lo? Ótima pergunta. Então vamos lá. Aquelas mães que estão querendo voltar ao trabalho e querem manter o bebê em aleitamento materno exclusivo. Como é que vocês vão fazer isso? Ou então que precisa ir na faculdade, por um período, quer deixar o leite em casa. Vocês vão lavar bem o seio, tá? Lavar com água e sabonete, enxugar. Vocês vão pegar aqueles vidrinhos de vidro e tampa plástica, tá? E vão estar... vão esterilizar ele, tá? Vão botar para ferver, tudo. Vai estar tirando o seio diretamente no vidro. Se tiver gripado, alguma coisa, a gente orienta o uso de máscaras para não estar contaminando o leite. Tá bom? E você pode estar armazenando ele no congelador. Igual eu falei, no congelador ele dura até 15 dias. Na geladeira só um dia. Na geladeira... agora me pegou, eu acho que são 4 ou 6 horas. Em temperatura ambiente, 2 horas. Sem refrigeração. Tá? Da geladeira, depois eu vou confirmar para vocês que agora eu... Fugiu da cabeça. Então, assim, para descongelar esse leite, você pode estar descongelando ele em banho-maria. Né? Lembra como é que descongela em banho-maria, né? Põe água numa panelinha e põe o vidro lá dentro. Lá dentro. E depois você vai sacudir, porque ele vai separar uma camada de gordura que é própria do leite materno. Olha só. Então tem que mexer antes de estar oferecendo. A gente orienta que ofereça para os bebês no copinho, não na mamadeira. Para não estar havendo a confusão de bico e o bebê não está largando o peito por causa do bico da mamadeira. O sugar do peito e da mamadeira são diferentes. Então, alguns bebês largam depois que pegam na mamadeira. Então, melhor o copinho. Melhor no copinho. Mesmo que seja bebezinho. Mesmo que seja bebezinho. Tenha que trabalhar e deixa o leitinho para alguém dar. Dá no copinho. Legal, gostei demais. A gente recebeu uma fotinha aqui de uma fofinha. Vamos ver aqui. Olha só. A telespectadora até mandou foto dela aqui. Deixa eu ver se eu acho a mensagem. Gente, tem tantas. Mas eu acabei de clicar nela e já perdi. E perdeu. Ela disse que a filhinha está com um aninho. E ela não sabe como desmamar a filhinha. Não consegui abrir aqui porque eu já perdi. Tem várias. Já perdi a mensagem dela. Ela não conseguiu desmamar ainda. A filhinha tem um aninho. Mas ela queria saber como desmamar a filha. Porque a filha com um ano ainda dá muito trabalho. Acorda várias vezes à noite. Come muito bem todos os outros alimentos que ela tem que comer. Mas ainda dá muito trabalho à noite. Acorda várias vezes. Ela já está com três noites sem dormir. E ela sofre muito de pensar em desmamar. Mas ela queria saber o que fazer nesse caso. No caso do desmame noturno. Da mamada noturna. Ele é um pouco mais difícil. Porque ele exige um certo desprendimento dos pais. Tem que conscientizar que não tem um jeito fácil de fazer isso. Não tem. Tem que parar de dar o peito. Por exemplo, essas crianças maiores de um ano. Elas não precisam mais estar acordando à noite para mamar. A priori. A não ser aquela criança que tem alguma deficiência alimentar. Que a gente precise repor isso. Então, como é que faz? Crianças acima de um ano. Saudáveis. Que não tenham nada. Porque depois ainda falam. Mas foi a doutora que mandou. Crianças acima de um ano. Saudáveis. Que acordam várias vezes à noite para mamar. Elas podem estar sendo desmamadas. Então, é aquela coisa. Não vai dar o peito mais. Então, eu geralmente oriento para estar fazendo isso no final de semana. Para pai e mãe estarem podendo ajudar. Porque aí tem como descansar durante o dia. Na maioria dos casos. Não vai dar o peito. Nas primeiras noites que a criança acordar. Vai ser um suplício. Vai ser um terror. Vocês vão querer dar. Eu sempre falo. Lembra que um dia que você cai na tentação. Você está voltando da estaca zero. Então, nas primeiras noites. Ofereçam uma quantidade pequena de água para a criança. Acalme a criança. Esteja do lado dela. Não é largar a criança chorando. Porque, para igual eu falei. O peito não é só alimento. Ele tem um afago. Ele tem um afeto. Então, você vai estar acolhendo. Você tem que acolher essa criança. Mas não dando mais o peito. Nas primeiras noites, ela vai acordar. Porque o estômago dela está habituada a receber o alimento naquela hora. Então, ela vai sentir fome. Ela está acostumada. A gente se programa em tudo, né, Fabi? Nos nossos horários. Todos os nossos horários. Então, assim. Geralmente, as três, cinco primeiras noites são mais difíceis. Depois disso, a criança já consegue dormir a noite toda. Uau. Então, põe isso na cabeça. Será só uma semana. É só uma semana de suplício. É só uma semana de tormento. Porque você fica sem dormir. E a gente tem que lembrar que a qualidade do sono para as crianças nessa idade, acima de um ano, ela já é importante. Então, você também vai estar fazendo bem para o seu filho. Porque a gente tem a liberação de hormônios do crescimento, né, de cortisol, que a doutora Nayana falou. Exato. Que ele vai estar regulando aí um monte de outras funções no organismo. Então, é importante que a criança durma bem. Então, tem que estar sendo sempre bem avaliado o risco-benefício. Pulso firme, mamães. Respirem fundo e vá em frente. Vai dar tudo certo, viu? Você vai pensar assim, vai passar. Vai passar uma semana, vai passar. Vai ser a maior semana da sua vida. Mais longa. Mas vai passar. Depois você vai me amar. Para sempre. Vai amar a doutora Natália para sempre. Gente, obrigada pela companhia. Nosso horário estourou. Mas é uma delícia falar de pequenos, de amamentação, de bebês. A gente sempre estoura. Um beijo para a Irá, minha secretária, todas as meninas lá da clínica. Estou chegando aí, os pacientezinhos que estiverem vendo. Obrigada. E a doutora Natália está conosco todas as terças-feiras. Portanto, mamãe de plantão, na próxima terça, esteja conosco. Que ela sempre tenha essas diquinhas e muitas outras muito boas para todos vocês em casa. Tá certo? Obrigada mais uma vez. Tchau, mamãe. Fique com toda a programação do Canal 54. A gente volta a se ver amanhã, uma e meia. Tchau. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723 Setor Anhanguera. Na Clínica Femina. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone B334-525-00. Apertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.